No estado da Bahia, a Prefeitura de Juazeiro divulga a abertura de um novo concurso público que tem como objetivo preencher cinco vagas e formar cadastro reserva, de profissionais que tenham níveis médio e superior. No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva prevista para o dia 20 de outubro de 2024, prova discursiva e prova de títulos.